Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais E vai cantar Uma canção assim E você fica No meu ciruguela Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais Eu vejo a vida mudar No ciruguela Vamos pra beira do cais E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciruguela Pertinho de mim Pertinho de mim Piauí, Franklin Gabriel Lobo, Amandinha Bruno, Gustavo, Aline Xandó, Tassinho Tassísio Pouquinho, Pouquinha Bruno Barreto Família Carvalhal Vitor, Lima e Malu Alô, Maluzinha Daniel Miguel Nardi E Paulinho Júnior Ludmila Ney Tarsila E Matheus Então vamos embora galera Romão Joga pra cima Que eu tô nessa Aê 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 Meu bem quero te amar Meu bem quero te amar De perto de abraço do meu desejo Iê Tô uma nova sonha, pois tá sozinho No sumo de te feio e te dou carinho Sou camaleão, sou seu amor Eu sou camaleão, sou seu amor Esse é o meu desejo Sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou seu amor Esse é o meu desejo Yeah Meu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Vai que bom se eu pudesse Cantar e dançar com você Oh minha linda Te dou meu prazer Oi ô No bem bom do balanço Eu fico leve Oh ô ô Com você bem maneiro Eu danço o reggae No bem bom do balanço Eu fico leve Oh ô ô Levanta, levanta Eu danço o braço E na palma da mão 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 Caracaramba, cara, 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 cara ô Caracaramba, cara, cara ô Caracaramba, cara, cara ô Levanta o braço Levanta o braço Pra lança e canta É de cama a cama É de cama a leona Ai, 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 ai É de cama a cama É de cama a leona Ai, ai, ai É do camaleão Te toco de abraço Te prendo Agora eu vou lá pro farol Sem essa dica Eu coroa Caramba, eu sou camaleão Tá combinado então É para eu navego No jeito do coração Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Caracaramba, cara, cara ô Caracaramba, cara, cara ô Caracaramba, cara, cara ô Caracaramba, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão É de cama a cama É de cama a leona Ai, ai, ai É de cama a cama É de camaleão, ai, 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 é do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios do sol Escuro o futuro do meu presente Agora eu vou lá pro farol Sem atar de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor ao chalar abençoa Tá combinado então É mar, eu navego no jeito do coração Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Se joga, ei! E cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba Cara, caramba, cara Cara, caramba, cara, cara, ô Joga pra cima Rodrigo Marques, né? Márcio Belo Irene Nobre, Bolivê, Virgínia Alex da Fata Paulinho Castro Zunga, Maíque, Arthur Marques Pône Bocão Joga pra cima Sete Joga Bocão Saia da Lívia O vento fazendevo Acostumado com o bembolado Vai se juntar, saia do céu A jarinha, nananana O santo dela, a jangada Entre nela, mas eu Vambora, má, Odélica Vambora, má Vambora, má, Isabel Vambora, má Vambora, má, seu Severo, venha Mojiga Eu deixaria a areia Com seu cabelo enrolado O cartão é do seu sapato Passa e dos passos é do seu cavalo Ia, ia William Ia, ia Jael, joga pra cima Vambora, má Vambora, má Vambora, má Vai que deu a rua, olha Vambora, má Vambora, má Embora, má, Isabel Eu deixaria a areia Eu deixaria a areia Com seu cabelo enrolado Salte que o salto é do seu sapato Passa e cobertinha Joga, 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 joga Vambora, má Esse é o portal Vambora, má Xandó Vambora, má Vambora, má Embora, mais eu Amanhã Eu deixaria a areia Fala, bisi Enrolado Salte que o salto é do seu salto Galera do Talcantins Joga, joga, joga pra cima Vambora, má Vambora Que energia é essa do Siriguela Vambora, má Vambora, má Foi lança a base que vi você Dialogar com a lábete e oga Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar No nosso apediana Na matamba não vou sem você Aurina Não farei papel de vaiacã Se você quiser Joga pra ser A minha vida é índia A minha vida é dadá Lá veio É minha Nerd já vem Atila Joyce se joga Uhul A minha vida é instantânea Avelino Felipe Delgado é A minha vida é minha É minha É minha É minha Ximenes Você Dialogar Com a lábete e oga Na linha vermelha lhe liberei Pra alojar No nosso apediana Na matamba Na matamba Se você Boa Maura Mar Na urina Não farei papel de vaiacã Se você quiser Se liga com ela Levanta Levanta A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha É minha É minha É minha Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha de Slelinho Morava no chão bagaceira Joga pra cima Com penacho na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com penacho na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor, meu oi O seu amor é canibal, comeu meu coração O seu amor é canibal, comeu meu coração O seu amor é canibal, comeu meu coração Mas agora eu tô feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval Chega! Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Com penacho na cabeça O seu amor é canibal, comeu meu coração Mas agora eu tô feliz O teu, você chegou Renato Bezote O seu amor é canibal Mas a... Vinicius Prante Kaká Canibal Eu caminhei sozinho pelas ruas Andei com as estrelas Andei com as estrelas Andei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me agarrou Mas bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda Levanta a mão, siri com ela Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Peça Seu guarda Seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Pensando nela Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Gol Ah, ah, delícia Aldeia na areia Beleza de mar Aldeia na areia Beleza de mar Caminhando por aqui, por ali, nas praias do deserto Saquei com arema, munic, pela ilha do mer Jerico, aquário, bico, uí, que eu te conheci Foi ali, numa luna, nem me lembro, só foi lá Oi, tramandaí, pregado forte, jeribá Me fiz amante, quando pude lhe beijar na pedra do elefante Maricá Ah, ah, delícia Aldeia na areia, roda de fissura Aldeia na areia, beleza de mar Andando por aqui, entrando lá, ainda com a tiara Lindo da Deus, moram lá Tá em companhia, pra praia, tá na Ipanema e Guarujá Márcio Belo Vem, vem Ah, ah Aldeia na areia, beleza de mar Obrigado Ah, ah Ô Mirela, obrigado, viu? Obrigado Andando por aqui, entrando lá, ainda com a tiara Lindo da Deus, moram lá Trancoso, cambuí, Itaipu, prainha Itaúna, Ipanema e Guarujá Paulinho Castro Siriguela Ah, ah Pabuleta azul Beto Fissura Beleza de mar Oh, oh, oh Ah, ah Delícia Aldeia Aldeia na areia, beleza de mar Beleza de mar Uh, ah Ah, ah Belícia Aldeia na areia, beleza de mar Oh, oh, oh Aldeia na areia, beleza de mar Uh, ah Vila do Atlântico, barra voador Jaguari, peleluia, salvador Pepepino e parana Cozibaraí Cabo frio, arraial, parado Tando quebrada no São Paulo Pra tuturuleblon Ticante com banana é quem faz esse som Você que tá curtindo ainda tem mais de mil Essa anda toda é litoral do Brasil Ah Aldeia na areia Oh, oh, oh Ah Delícia Aldeia na areia, beleza de mar Jô, iô, iô Ah Uh, uh Aldeia na areia, beleza de mar Oh, oh, oh Ah Delícia Aldeia na areia, morena sereia Beleza de mar Oh, oh, oh Oh, oh Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Não dó Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu Bebel maravilha Joga aí, joga aí, joga aí Oh, oh, oh Oh, oh Aventura no teu beijo Oh, oh Oh, oh Grande amor sem fim Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Tchimbaie Oh, Tchimbaie Oh, Tchimbaie Oh, Tchimbaie Oh, Tchimbaie Bora Em, em, em Yeah Em, em Yo, yo, yo Obrigado Vem O amor é um vício Que a vida tem Onde nasce e se rompe No choro de alguém Sem eco no fundo Desse amor Olha o que eu sou pra você Oh, meu bem Só me dê Só me dê Camisa Japa Gabriel, parece Meu amor E meu O meu O nome Oi, yoga Nossa vida é uma só Levanta a mão Levanta a mão E canta aí Tchala 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 Te olhou, tô de milar E ele, e o de céu Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem pá Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar um coração E como viver a minha vida Neto, problema, se joga Não dá mais pra segurar Joga a mão pra cima Se ligue ela, se ligue ela Se ligue ela E não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar Sem te ver Sou cem por cento Diga aí, diga aí E ele Lê, 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 lê Trigidum, trigidum E ele Opa! Lê, 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 lê Chegou! Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Arco-íris Arco-íris sem cor Sem nana Sem calor Você é Maria Cascavel Como enganar um coração E como viver a minha vida Oi, não dá mais pra segurar Oi, não dá mais pra segurar Ciri, Ciri, Ciri Se ligue ela Não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco E não dá pra ficar Sem te ver Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Arco-íris Sem cor Sem nana Sem calor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar um coração E como viver a minha vida Oi, não dá mais pra segurar Prepara, prepara E voa, boa E não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar Sem te ver Sou sem Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Arco-íris sem cor Sem nana, sem calor Charles Tavares Longe do teu amor Como enganar o coração Pichor Sem teu beijo cê lutou E tô viciado Chegou E não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco E não dá Sou cem por cento você Amor Que salto Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Fala, Sando Que eu não vivo sem você Um segundo É você quem faz virar O meu mundo E bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andurinha só Levanta a mão, siriguela Canta, 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 canta Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver A me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem voando pro seu ninho Pequena, eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, é você quem faz virar o meu mundo E botar fogo, pra aquecer meu mundo Já não, as duas estrelas da casa Bate guerra e Ana Marques Viva a pica, vem viver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem direto pros meus Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Fala, voa Eu não vivo sem Joga, joga Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Tumba Joga pra cima Joga pra cima Sina e goiola Jumba Fala, Sandro Ia, 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 ô Ia, 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 ô Ia, 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 ô O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá brilho Joga a mão pra cima E chicleteiro eu, ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu Libera, 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 libera E chicleteiro eu, chicleteiro eu, chicleteiro eu Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá brilho É com ela que eu vou É com ela, vou com ela Vou amar esse amor Galera do Cinguela, levanta a mão Vamos explodir de alegria E chicleteiro eu, ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu E cicleteiro eu, ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar E me abraça e me dá seu olhar É com ela, vou com ela Vou amar esse amor Joga pra céu E chicleteiro eu, ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu, ô chicleteiro eu Libera, libera, libera Quebra, 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 quebra Uh! Levanta a mão, aê! Uh! E aquele grito, cadê você? Uh! 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 Oh clarinha, ue de Oh clarinha, ue de Com axê, com axê, com axê, com axê, lê lê bambara Clarinha, ue de Com axê, com axê, com axê, lê lê bambara Clarinha, ue de Oh dança, buzenza Eu vamos embora nesse samba Oh dança buzenza Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, bambora É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé Marcelo É Mujegé, é Mujegé Ô clarinha, uiê Ô clarinha, uiê Comaxê, 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 lere, bambara Clarinha, uiê Comaxê, 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 lere, bambara Clarinha, uiê Ô dança, buzenza E vamos embora Nesse samba Ô dança, buzenza Levanta a cabeça, amor É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé Bem pertinho da entrada do que O temeiro de entola e que Mãe, mãe anda que comanda o centro Tom no chão, dançando a chance no tempo E lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão Que o dono do terreiro chegou E joga pra cima E dança, 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 e Galera do Siriguela, vamos, explode, explode, explode Joga, 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 joga E dan E dan E dan E dan Beleza, é festa Xigolete com banana, xigolete com banana Beleza, é festa Xigolete com banana, xigolete com banana Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, teu conco, hominade Tô resolvendo, pra onde eu vou Com segurança, toca cocô Eu tô ligado, ligado, vou ver o cabelo duro Que é de pichai Ou é de pichai Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim Ô nega, não precisa nem falar E o meu cabelo duro se parece é com você Ô nega, não precisa nem falar Joga pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca gogô Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, ligado Pra cima Olha o batom da boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse amalaia Mas eu não posso sem amor Eu tô ligado, ligado Eu vi ela e ela tinha A viada e o cara era E se a canoa não virar Como é que foi? E se a canoa não virar? Eu! Tchê, 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 tchê Pirulito, Sambês Eu vi ela e é brigado, viu? A viada e o cara era E se a canoa não virar? Eu! E se a canoa não virar? Olê, olê, olá Eu! E eu! Bom demais, demais da conta, meu irmão! Falei de você pro meu lençol Teu olha brilhante é o meu farol Falei de seu corpo onde me conta Passeando em sua pele bronzeada de paixão Meu velho sorriso é te querer O maior tesouro do mundo é ter você Achei que era até uma miragem Ainda bem que você é de verdade Me belisca pra ver se eu tô sonhando Teu cheiro Teu cheiro me embriaga em seus abraços Teu beijo tem um gosto tão raro Gosto bom desse amor Amor e amor é meu Amor e amor é meu Mi coração é doce Som de GTM e monamu E pra variar Amor, I love you Teu cheiro me embriaga em seus abraços Teu beijo tem um gosto tão raro Gosto bom desse amor Amor e amor é meu Mi coração é doce Mi coração é doce Som de GTM e monamu E pra variar Amor, I love you Amor e amor é meu Mi coração é doce Som de GTM e monamu E pra variar Amor, I love you Amor e amor é meu Mi coração é doce Som de GTM e monamu E pra variar Amor, I love you Amor e amor é meu Amor e amor é meu Mi coração é doce Som de GTM e monamu E pra variar Amor, I love you Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver Solidão abusa Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor E não vou chorar, não, 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 nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver, solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Um outro mundo Se chega E o tempo faz verdade nos teus olhos, e me diz então Valeu, foi bom, adeus E não vou chorar, não, 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 nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, mas chegou ao fim Uh, 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 uh Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Com cabelo pintado, o pé Cabelo embaraçado, encaracolado Rastafari rock'n'roll Cabelo raspadinho, Ronaldinho Com cabelo pintado, o pé Cabelo embaraçado, encaracolado Rastafari rock'n'roll E trancos Quem é, quem é, quem é E quem joga pra cena É do cabelo a raiz, cabeça feliz Fazerá, vai fazerá, vou fazer o som É do cabelo a raiz, fazerá Joga, 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 joga E qual é a sua, meu rei? Eu só quero E deixe o corpo E deixe, deixe, deixe Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz Na sua cabeleira Beleza E deixe, 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 deixe A CIDADE NO BRASIL Chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido, pra tocar no coração Na boca pra mim é vício, chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo, pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é merengue Cote com banana, lambada não é merengue, não é qual é Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Oxi Oxi Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Uma alegria alheia incomoda Teu veneno é cruel, de longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque, não É mapa na terra e dar um choque, choque Não é mapa venenosa É Teu veneno é cruel, é oou, é oou, é oou Se coça como louca, optional Parece uma bruxa ou anjo mau Da festa todo mundo, por segundo Ela é uma anjo, miau, miau E a música é... Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ligar É pena que esse amor Não vai poder Vai, 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 vai Então diga que... O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha flor bonita Mais um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor É pena que esse amor Não, não possa mais ligar É pena que esse amor Não vai poder Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais O que pena Ficou pra trás Ficou pra trás Que não me atendeu A gente combinou Que não é exclusivo Mas a prioridade era E o coração chega a treme Dá logo uma agonia Porque além de solteira Você é cheirosa Gostosa e bonita Bonita Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Quem tem ciúme Que picante Sou eu Surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Vós me sentava Onde Que não me atendeu A gente combinou Que não é exclusivo Mas a prioridade Era e o coração Chega a treme Dá logo uma agonia Porque além de solteira Você é cheirosa Gostosa e bonita Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Vós me sentava Onde Que não me atendeu A gente combinou Que não é exclusivo Mas a prioridade Era e o coração Chega a treme Dá logo uma agonia Porque além de solteira Você é cheirosa Gostosa e bonita Bonita Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Não beija outra boca Pelo amor de Deus Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Voz Voz me sentava Onde Que não me atendeu A gente combinou Que não é exclusivo Mas a prioridade Era e o coração Chega a treme Dá logo uma agonia Porque além de solteira Você é cheirosa Gostosa e bonita Bonita Quem tem ciúme Que picante Sou eu Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Quem tem ciúme Que surto, que beijo Que chora Pelo que nem é meu Quem tem ciúme Não beija Joga pra cima Quem tem ciúme Que picante Sou eu Quem tem ciúme Que picante Sou eu Não beija Outra boca Pelo amor de Deus Uh! Quem me dera ter Um barco novo E quem me dera ter Um barco novo Pega feche na Bahia Sem a sua companhia Meu bem E joga o anzol Nesta praia E joga o anzol Sai a navalha É federal Maço de praia Cara de pau Joga pra cima Boa, boa Um tererê Um tererê Um tererê Amor Ei! Se o pésse escada Que eu não conto a ninguém Simpista de pantera Um tererê Larará Um tererê Larará Uh! Alô, tu vale no meu bem Pegue essa onda Oh, deixe de me Que eu quero é dançar Alô, tu vale no meu bem Pegue essa onda Oh, deixe de me longa Que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero Um tererê Iê Um tererê Tiqui, 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 tiqui Chupa essa escada Que eu brigado Se pista de pantera Se descubra, meu bem Um tererê Larará Um tererê Larará Quebra, quebra Chega Alô, tu vale no meu bem E deixe de me Que eu quero é dançar Alô Alô Deixe Agora Deixe de me Levanta a mão Levanta a mão Levanta Um tererê Magníssimo Um tererê Uh Larará Se eu desce escada Que eu não conto a ninguém Se pista de pantera Se descubra, meu bem Um tererê Larará Um tererê Larará Uh Me diga quem é que já vem balançando um conjeito moleque Me diga quem é que tá sumigando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Galera do Anche Na pele dourada Um beijo de fada Suspiro de amor Sorriso maneiro Não tem gofaceiro Gravado na cor De onde vem esse canto Que canta Que mexe essa massa legal Prepara, prepara, prepara Joga pra cima Se ligue Oh, nanai Vem, banana Oh, nanai Obrigado Vem, nananana Me diga quem é que já vem balançando um conjeito moleque Me diga quem é que tá sumigando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh, oh, oh Na pele dourada Um beijo de fada Suspiro de amor Sorriso maneiro Não tem gofaceiro De onde vem esse canto Que canta Que mexe essa massa legal Prepara, prepara Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Oh, nanai Vem, banana Oh, nanai Oh, nanai Vem, banana Vem, banana Vem, banana Oh, nanai Vem, banana, ia, ia Posso sentir Chego a tocar Cantar, cantar Me faz querer, me faz querer Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Mas daqui do alto eu te vejo Mas daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto eu te quero Mas daqui do alto me desespero Ei, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Me clareou Ei, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A onda te trouxe Sereia do mar Princesa do céu Quero namorar E aí, menina, me dá teu amor E aí, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou E aí, menina, me dá teu amor Posso sentir Chego a tocar na sua mão Canta, canta a beleza da vida Me faz querer teu coração Porque será Gostei, linda pra caramba Obrigado Obrigado E deixa, e deixa, e deixa tudo E aí, menina, me dá teu amor Vou trocar com vocês Madrugada já clareou E clare E aí, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou E clare Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Eu Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto E me faz sonhar Lelelelele Lelelele 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 Um pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Viver esse amor Adolescente Viver esse amor Galera do Siriguela Levanta a mão E canta aí que eu quero ouvir Dois Teu corpo é tudo o que brilha É a única ilha do oceano Do meu desejo Venha Tão bela Uma pôr de laranjeira Teu corpo é tudo o que cheira Vai Ai Ah 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 Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Lê, 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 lêび Lê, 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 lê Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Obrigado Assim como o vento vai pro mar Se ligue ela Venha E foi Obrigado Teu corpo é tudo que brilha E foi Tão bela Teu corpo é tudo que cheira Ai Amor Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Amor Já é carnaval cidade Acorda pra ver Já é carnaval cidade Acorda pra ver A chuva passa A chuva passa, ô cidade E sol vem, aê A chuva passa, ô cidade E sol vem, aê Brincar de menina Fazendo menino É sol de verão É sol de verão É lua de dia É cidade louca E sol de verão Já é carnaval Cidade, acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menina Fazendo o mínimo É sol de verão, é lua de dia É Cidade Louca Joga! Galera no portal, bora! Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menina Fazendo o mínimo É sol de verão, é lua de dia É cidade louca E quem tiver assim tão santa Não imagina o que tu faz Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira Doideira com loucura É uma delícia você toda lua Bora, bora, bora Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salda de duvel E eu disse bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salda de duvel E é só Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha Depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha Depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha Depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha Depois que eu apago a luz E quem te verá assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Bocura com doiteira, doiteira com bocura É uma delícia você toda boa Bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salva de dupla Eu disse bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá com salva de dupla E é só ai, ui, ai, ui Não fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai Atenção, portal, eu quero ouvir vocês Não ai, ui, vai, vai Eu disse ai, ai Não fica sem vergonha depois que eu apago a luz Quero ouvir, vai Eu disse ai, ai Não fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ai Não fica sem vergonha Agora é o seguinte, dá pra ser mais alto Isso é música nova A gente tocou a primeira vez aqui no portal Vamos gravar ainda Mas eu já quero que o portal inteiro aprenda, tá? É muito fácil Ai, ui, tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Tá bom? Tá bom? Então vem, vai, 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 vai Eu disse ai, ai Fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ai Agora é o seguinte, Rafa Vai Estamos em pleno domingo de portal A gente tá aqui nessa avenida desde quinta-feira Eu acho que a gente já tem intimidade o suficiente Pra ser um ai mais gostoso Eu quero aquele ai sensual, gente Não tem que ser aquele ai Tem que ser aquele ai É, vamos fazer um ai gostoso aí, vai Então vamos fazer a brincadeira assim, ó As mulheres fazem ai E os homens fazem ui Pode ser? Agora eu quero ver quem é que vai fazer mais alto essa zorra, viu? Atenção, 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 vai Um, dois, um, dois Eu disse ai Fica sem vergonha De novo, mais alto Eu disse ai Rafa Marques, eu te falei As mulheres sempre vencem, meu amigo Sempre vencem, não tem jeito Eu vou dar mais uma moral aqui pros homens Atenção, macharada Bem alto, bem alto, vai Eu disse Fica sem vergonha depois que eu apago a luz De novo, vai Eu disse Fica sem vergonha depois que eu apago a luz E vai, vai, vai Eu disse ai Fui Ai Fui Eu quero ver desse lado Baixinho Baixinho Eu disse ai Fui Quero ver O lado de cá tá perdendo feio Tá perdendo feio A gente não tem intimidade A gente tá com mais intimidade com o lado de lá Atenção, atenção Lado esquerdo do trio Eu quero ver bem alto Bem alto Eu disse Ai Fui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Ai Fui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz E bora, bora, bora pro motel A sua abelha tá do salvatido Eu disse Bora, bora, bora pro motel Que a sua abelha tá do salvatido Eu disse Ai Fui Ai Fui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Ai Fui Ai Fui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse Ai Fui Ai Fui Ai Fui 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 E quem te vê assim tão santa Não eu imagino o que tu faz pra cama Loucura com doiteira Doiteira com loucura É uma belícia você adorna a rua Bora, bora, bora pro motel Na sua abelha tá do salvatido Eu disse Bora, bora, bora pro motel Eu disse ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ui, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Eu disse ai, ui, ai Aprendeu pai? E quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura É uma delícia você toda Lua, bora, bora, bora pro motel A sua velha tá com salva de nu Eu disse bora, bora, bora pro motel A sua velha é meu pai, vai meu pai, vai, vai Eu disse ai, ai, não fica sem vergonha Depois que eu apago a luz Eu disse ai, ai, não fica sem vergonha Amarito, segura baixinho, baixinho, baixinho Agora é o seguinte Bel Marques no Aiui, Bel Marques no Aiui Deixa comigo, deixa comigo Mas galera, me ajuda aí, por favor As meninas me ajudam Eu disse ai, ui, ai, não fica sem vergonha Depois que eu apago a luz Bom, 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 bom demais Gostou, né, Neto? Gostou, né? Rapaz, essa é boa, viu, Netão? Essa é de sucesso Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Se você fosse um peixinho Eu jogava minha rede do amor Joga pra cima Joga pra cima, venha, venha Pararará Oh, pararará Olha o cara da purpurinha E pararará Rapaz, você deixou a feijoada em primeira E pararará Oh, pararará Te amorei Pelos sete mares Deu pra te amar Não te encontrei Ai, meu coração quase quis se afogar Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou Minha paixão É que você fica fugindo de mim Não tem jeito, não Pra ganhar teu beijo Eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te pegar Joga pra cima É um peixinho Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Joga essa rede aí, Siriguela Joga aí, vai Mas se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Bora, Paulinho Fone, bombom Vai, vai, vai E pararará Oh, oh E pararará Oh, oh E pararará Levanta a mãozinha no... Vem, 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 vem E pararará Oh, pararará E pararará Procurei Tá legal, tá legal, tá legal Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Joga essa rede, vai Mas se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava Joga a rede aí, joga a rede aí Vem, na mãozinha, vem E pararará E pararará E pararará E pararará E pararará Oh, oh, oh Paulinho Castro Tô na roubeira Pinguim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Por favor me diga O que você quer de mim Bora, Michel Já te dei minha vida Mas você não quis assim Eu hoje tô desequipado Se eu errer Não sei porquê Você insistir de novo Em me querer E quero saber Qual a razão Já não aguento Essa indecisão Atenção, siriguela Canta, vai Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema, não E é melhor que eu esqueça De vez essa Dig, 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 diga Oh, oh, oh 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 E é melhor que você não Se não puder voar Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Meu guitarrista Se não puder mar Não tem problema, não E é melhor que eu esqueça Que fez essa? Cantou, cantou, cantou Oh, 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 oh Bora, Tarsísio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigueira, venha Uh Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, um beijo de mim Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado Todo dia, todo dia, venha Todo dia em festa na Bahia O farol ilumina a regia O farol ilumina Salvador Todo dia em festa em Salvador Sua, suí, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, um gosto de bem-vindicar Foi sem querer que eu beijar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado Com gosto de quê? Todo dia em festa na Bahia E o trio irradia a alegria O farol ilumina Salvador Todo dia em festa em Salvador Sua, suí, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, um gosto de bem-vindicar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, um gosto de bem-vindicar Todo dia em festa na Bahia E o trio irradia a alegria E o farol ilumina Salvador Todo dia em festa em Salvador Sua, suí, maneiro, pecado e amor E aí Legenda Adriana Zanotto Chegou comprando uísque com tequila e xandom Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando pinta aquele grafim pro meu paredão Ela vai sarrando, vai descendo até o chão Sarrando Levantando Sarrando Levantando Dezim de firmeza e pegada Essa gata é assanhada Pelo quanto que eu conheço Ela é craque da sarrada Sarrando Levantando Sarrando Levantando Ela chega com seu olhar desse lado Ela chega com seu olhar deslizando E daqui a pouco vai tá Sarrando Levantando Sarrando E levantando E levantando Sarrando Mandei Algumas léguas Procurando Você Pra amar Você Pra amar Passei foi muito tempo Você Pra amar Você Andei amei Foi amor de primeira Como farei Sem a Sem a Olê, 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 cadê? Encontrei o meu grande amor Sem você navio nem vem, marinheiro sem navegar Na minha renderou me trouxe um desenho de linha DT Cadê você? Andei algumas léguas procurando você pra amar Você pra amar, você Passei foi muito tempo a procurar você pra amar Você pra amar, amei Andei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Andei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Olê, olê, cadê? Encontrei o meu grande amor Sem você navio nem vem, marinheiro sem navegar Na minha renderou me trouxe um desenho de linha DT Na minha renderou me trouxe um desenho de linha DT Na minha renderou me trouxe um desenho de linha DT Na minha renderou me trouxe um desenho de linha DT Cadê você? Fora! Fora! É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil Moça no ar, voador, me atrapalho, me atrapalho Se não tô corocando o galo, não é galho, não é galho Ou volta pra salmador, me devolva o meu canário Fique com seu papagaio, me dê a sua mão E seu amor, e seu amor Me dê a sua mão, e seu amor Me dê a sua mão, e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão, e seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, ou é difícil Moça no ar, voador, me atrapalho, me atrapalho Se não tô corocando o galho, não é galho, não é galho Eu vou voltar pra Salvador Devolvo meu canário Fique com seu babagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão 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 e seu amor, e seu amor Me quebra, 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 quebra Vista a sua semi-ronada Como você vai cortar da clave, a barcada Levantado, levantado Mas eu quero as suas mãos com a sua garçada Se eu não tinha um arado, uma talinha na ponteira Hoje eu vou te, hoje eu vou te Oh, nua Venha só Oh, rua Pálculo das estrelas Oh, queixa Oh, queixa Levanta a mão, siriguela, levanta a mão Levanta a mão Oh, deixa o meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar Oh, e deixa o meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Vista sua semi-ronada Vista sua saiba e mandada Conduzida e cantada De lá vem a barcada Levantado Levantado Mas eu quero as suas mãos com a sua garçada Se eu não tinha um arado, uma talinha na ponteira Hoje eu vou te Hoje eu vou te Joga pra cima Joga pra cima Vem, 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 vem Deixe meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar Oh, e deixe meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Eu tento mais Eu tento mais O que ela tem? Das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho Ai, que gostoso Das coladinho, das coladinho Parabéns, rasta Ai, que gostosinho Beijo na boca Que gostosura Coisa louca Mas a loucura Que remelexo E ela tem? Desce colado no gostoso Vai, das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho, das coladinho Ai, que gostosinho Descoladinho, 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 descoladinho Ai, que gostosinho, Yuri Serra, Ludmila Aceita Júnior pro casamento, Ludmila Delinho, misera Beijo na boca, que gostosura Que coisa louca, quase me leva a loucura E remelexo que ela tem Desce colado no gostoso bairro Descoladinho, 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 descoladinho Ai, que gostosinho Descoladinho, 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 descoladinho Beijo na boca Que gostosura Que coisa louca Que remelexo Que ela tem Descoladinhas Aqui você Que gostosura Um beijo doce Eu vou te dar Menina linda Como é que eu vou te amar Ai que gostosura Da escola Da escola Da escola Da escola Da escola Da escola Ai que gostosura Um beijo doce Eu vou te dar Menina linda Como é que eu vou te amar Ih Gisele Bora 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 Segura no swing Vem 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 Menina linda Do Caterete Nosso Brasil Nosso Brasil Sal da Bahia A gente deita e rola Anda com fé Só na terra Só na terra Do axé Pra você Mãe Chiclete com banana Fazendo você mexer Paulinha Paulinha Menina linda Do Caterete Nosso Brasil Vem Vou pra onde agora Recife né Recife a gente deita e rola Na tenca Viva Na tenca No prevo Da previoca E o resto Campina grande O que porra Depois de Campina Lá Lá Linha linda No batata Vou te ver Tô olhando pro cara errado O cara não sabe a letra Fica rolando tudo aqui praia Menina linda E agora eu vou pra onde, pô? Lá no Brasil Cante comigo esse meu samba, Ê! Aqui em Fortaleza A gente deita e rola Não sei o que é que vai acontecer Que vai descer Eu vou te dar a dizer, mãe Eu tô de olho em você Menina linda do Caterete Nosso Brasil Cante comigo esse meu samba Gente, obrigado por essa noite maravilhosa Muito, 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 muito mais que boa Rapaz, foi muito legal Obrigado mesmo, viu? Rapaz, nós estamos assim Um sucesso Parece que estamos começando agora quase 5 horas de estrada aí Nós estamos com o sorriso estampado Esse negócio tá bom, viu? Essa volta da pandemia Veio que veio Então jogue pra cima e até amanhã, galera Vem! Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Você Você Menina linda 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 Caroso, Dereck, Paulinho, João Paulo, Wagner Bargulhas, Maik DJ Porradão, Tati Leandro Quero mais fevereiro Felícia Moraes, valeu Sávio, Felipe, Ping, BH, vamos embora Sid Clay, valeu Sid Clay Anderson, Rosângela 164 shows Zunga, venha Palominha, presente Léo, valeu Gabriel Lobo, Amandinha Irene Nobre Ah, nos vimos, né? Zerig, Dumfissura Tatiane, Belzeira Achei massa Gostei disso aí, meu Daniel, Charlie Tavares Daniel Nardi Vitor Lima e Malu Alô, Maluzinha João Paulo, bom ver você Galera de Portugal, sempre por perto, né? Todos os anos aqui presente Gustavão, bom ver vocês Galera Boa sorte, Sadam Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês Galera, vamos embora Galera, vamos embora, ei Aleluia Aleluia Pra te espiar Pra te espiar Pra te encontrar Faça o que quiser de brincadeira Boa sorte pra vocês 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 Seja Pra te sujar Pra te encontrar Mas o que quiser de brincadeira Garra-céu no céu Selva branca E nascer em casa estrela E o muro do seu mundo Por que não dizer Posso derreter Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com o broto no quartão Mão na mão Complicação E ele acha a virgindade uma legal E se acusar E só vê Sabe o que? Ele garante Suída e saí Gilberto E mata xilique Ele não Ele não Ele não Ele não Tipo que me saia Não gosta E acha imoral Biquíni Ponto, assadelo Ou até fio dental Ela é demais Mas, mas, mas Ele é fingido Não dança Uma lambada Só mostra de estrauz É um tipo de galocha E tira o astral Ela é demais Mas, mas, mas Prepara, prepara, prepara Feijuramento Diga a cidade Pro seu amor E além de tudo Pede sua mão Se neguela Joga pra ser E quando vê mulher Quando vê mulher Mas, quando vê mulher Basta xilique E na hora Ele não Ele não Ele não De quem saia não gosta E acha imoral Biquíni Ponto, assadelo Ou até fio dental Ela é demais Mas, mas, mas Ele Feijuramento Diga a cidade Pro seu amor E além de tudo Pede sua mão Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima E quando vê mulher E quando vê mulher E quando vê mulher Basta xilique Na hora Ele não Ele não Ele não Ele não monta Na lambreta Ele não E se for pra beber É com verde e bel Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca É com verde e bel E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca Beijo na boca Beijar na boca É com verde e bel Esse meu coração Tá pro teu lado Um lado bem Faz um bem danado Se for pra curtir É com verde e bel Se for pra curtir Felicidade é momento sagrado Teu sorriso Você conquistou Joga, joga E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia E se for pra beijar na boca É com verde e bel E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca Beijo na boca Beijo na boca É com verde e bel Suíga, 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 suíga Como Bárbara Débora Camille Johanna, cadê você? É mano É milenio Na mistura da cor Cabial, lobo, amandinha Capuleiro, titã Mas se o de serra Venha Gigado na cor João Paulo se joga Drop Fugiga Iê, iê Bota lenha no fogo Milena William Anderson Mas se o de serra Lá Tio Érico Escura da cor Capuleiro, titã Mas Iê, 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 iê E cheguei Segura essa onda Se cair vai quebrar Ô, na, iê Ô, na, iê Severo Isabel Chegou Aurílio Dinardi Ô, na, iê, Roderick Ô, na, iê Um defeitiço Ipanema No sal Que nos queima Neto, problema Vambora, parceiro Na mistura da cor Ô, na, iê Gingado na cor E trópico Bananá Cheguei Batalinha No fogo Ô, na, iê Foi isso Ipanema Silvinha André Folia Cadê você Miséra Joga pra cima Ô, na, iê Ô, na, iê Tomás Ô, na, iê Ô, na, iê Ô, na, iê Ô, Gabi Camille Darcísio, manhã, Isaac, Sadam e minha Subi pensando em encontrar meu amor E o brilho dos teus olhos sorrindo Andar se abrindo, amada minha mulher És o espelho da fé na luta de ser verdadeira Abraça esse teu homem, sempre igual toda a vida Pra tudo e pra toda hora a nossa paixão vai Amor, amor Eu não me canso de ser Não me canso de te amar Amor, amor, amor Não me canso de falar Eu não me canso de dizer Te amo Amor, amor Não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor Não me canso de falar Amor, amor Não me canso de ser Te amo Amor, amor Não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, amor Não me canso de falar Eu não me canso Eu te amo Toda vez que eu olho pra você Um beijo é muito pouco Um sonho eu te desejo Eu quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você E aí E aí E aí E aí Moxiga Médio Xamanezes Tiago Natal Virou nesse seu corpo Se liga ela Tanto na mão da sávio Vambora Me beija Me beija, me beija, me beija Que música é essa? E essa que eu tô tocando é qual? Os caras tão doidos Me beija, me beija, me beija na mão Me beija, me beija, me beija O cara me pede a música Eu toco a música Ele não sabe que eu tô tocando a música Toda vez que eu olho pra você Eu quero te abraçar Um beija é muito pouco Aline, Gustavo, venha Malabrô no Belzeiro Mirelinha Virou, mexeu, que chegou No Rodrigo Marques O garoto voa voa Ela faz um dia Alex, Lapa, da Virgínia E se liga em Márcio Me beija, me beija Ô Beto Me deixa louco Se mais Me beija, me beija Meu Paulo Me deixa louco Santana, miséria Me beija Ô Silvinha Caruaru Pernambuco Nem puso do mel Me beija, me beija Me beija na boca Toda vez que eu olho pra você Ô Débora Um beija é muito pouco Meu sonho te desejo Eu quero te abraçar Gabriel Lobo, Amandinha e Ulisse Virou, mexeu, correu, chegou No bronze legal E se tá na moda Caiu pro show Um jeito moderno Ela fazia um biquími com muito carinho Começa a cantar Me beija, me beija, me beija na boca Com teu prazer Me beija, me beija, me beija Na boca Eu amo você É Berson e Samara Com teu prazer Me beija, me beija Vamos até a folia William, se joga, miséria Vai Ela tem olhar de cobra E toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha Brisa, beija, flora e estrelas brilham No breu Mas ela tem olhar de cobra E toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha Brisa, beija, flora e estrelas brilham No breu Ela tem Patrícia Guerra, cê já chegou? Brisa, beija, flora e estrelas brilham No breu Na praia, foi gentil Ricardo, alemão Chamo Na praia, mara, boa lua E o banho E o banho Cadê? Na oca, maloca, maramba Tocaia, faia, faia Te amo Caroso, miséria Venha Te amo Mas na oca, maloca, maramba Oh, lara, cadê, lara? Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Mas na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Boa, figueira Ela tem olhar de cobra Um paraliso meu Xandó, miséria E toda vez que ela olha Brisa, beija, flora e estrelas brilham no breu Ela tem olhar de cobra E toda hora paraliso meu Toda vez que ela olha Brisa, beija, flora e estrelas brilham no breu Na praia, mara, boa lua Na praia, mara, boa lua Na verba, branca, pisando na barra Borboleta, azul, miséria Na praia, mara, boa lua Na verba, branca, pisando na praia Na praia, baia Brisa, amor Na oca, maloca, maramba E a tocaia Te amo Na oca, maloca, maramba E a tocaia A visão Vai, ia, 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 bo Na oca, maloca, maramba E a tocaia Diabo, na Oca, Maroca, Marambaia, Torraia 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 Diabo Joga, joga, joga Vou caminhando entre flores e guerras Vou delisando entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e feras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança que faz arder Eu canto e grito Joga pra cima, Thalita, Criso, bora Vem, vem, vem Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Matar, já bora, Felipe, venha, 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 venha Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 amica, é o vento Ai, 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 ai A minha espada é a voz com o que eu canto Voando leve e livre como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, é fantasia real Mas esperando Que faz arder Eu canto Joga, 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 joga Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Faldinho Eu, eu 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 Ai, 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 ai Gostei não, Neto O amor do meu é uma cana igual a você Que me vira a cabeça Faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Você chegou Five supply Oh, 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 oh e fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual a você E me vira caber O homem nasce pro mundo girar Eu tinha Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar E fez você também pra me amar Nunca tive uma boa tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra me amar Oh Oh E fez você também pra me amar Oh 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 E fez você também pra me amar Nunca tive um amor tão bacana igual a você Que me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra mim amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez você também pra mim amar E fez você também pra mim amar E fez você também pra mim amar Sára 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 Eu tava no mercado E ela lá na janela Vendo tacar de pão Beijo na casa dela Um banho de cachoeira Feliz é viver com ela No coração O meu amor tá chamando Que eu já vou Eu vou levar meu carinho Pros braços do meu amor Sara, Sara Sara, Sara, Sara Sara, Sara Sara, Sara Sara, 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 Sara Diga aí Sara, 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 Sara E ele le 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 Eu te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beijando devagar Devagarinho, me beijando devagar E ele le 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 O cizinho tava no mercado E ela lá na janela Mocando água de cheiro Tomando na casa dela Um banho de cachoeira Debaixo daquele céu Feliz é viver com ela No coração O teu amor tá chamando Espera que eu já vou Eu vou levar meu carinho Diga aí, Diga aí, pianinho Sara Pra ser Leleleu Leleleu Eu te pego, te pego pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Leleleu Eu te pego, te pego pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Zizio tava no mercado E ela lá na janela Canto água de cheiro Pena na casa dela Um banho de cachoeira Embaixo daquele céu Feliz é viver com ela Nos braços do meu amor Sara, 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 Sara Rieleu, Sara Sara, Sara, Sara Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Me dá um beijo de açúcar Me dá um beijo de açúcar Canta aí Canta aí Pereira E óí, 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 ó Me sentei, o som da voz é Um grito de fé, mais um grito de fé Me dá um beijo de açúcar Me dá, me dá, me dá Diga pra mim Me dá um beijo de açúcar O maluca me dá, me dá, me dá Me dá um beijo de açúcar Me dá, me dá, me dá Agora segura assim, essa tem que cantar, viu? Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Segura na cintura dessa menina e vai de três em um Segura na cintura dessa menina e balança um pouco Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Segura na cintura dessa menina e vai de três em um Segura na cintura dessa menina e balanço Diga aí, diga aí Ninguém sabe, né? Rapaz, vocês estão todos por fora Ninguém sabe a droga da letra e fica pedindo pro cantar Assim, velho, assim não tem cantor que aguente, meu irmão Tá pensando que vocês têm que cantar também Que faz a parte de vocês, pô Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Agora, pô Olha o balanço dela Segura na cintura dessa menina e balança um pouquinho Segura na cintura dessa menina e balança Diga aí E o resto, não é? O remelegio, é a parte do remelegio, como é? Não é a parte do remelegio? Eu sou da galera Eu sou da galera Eu sou da galera Todo mundo falando inglês, eu não tô entendendo porra nenhuma, meu irmão Os caras ficam tudo cantando uma música da Bahia em inglês, olha o negócio da porra Eu sou do remelegio, 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 eu sou do reme É tanto amor, um tantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais É tanto amor, um tantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais Passa do meu corpo, o seu Da minha toalha, a sua Do meu sabonete, seu Vamos compartilhar Se o love tá em alta Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Eu quero sempre estar do teu lado Seu carinho é bom Me faz delirar Saudade entre a gente não existe Eu vivo pra você Não dá pra disfarçar É tanto amor, um tantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É tanto amor, um tantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais Passa do meu corpo, o seu Da minha toalha, a sua Do meu sabonete, seu Vamos compartilhar Nosso love tá em alta Vamos juntos namorar Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora É amor demais Brilha, aê, eu sou camaleão Brilha, aê, tá no meu coração Brilha, aê, brilha, aê, eu sou camaleão Brilha, aê, tá no meu coração Brilha, aê, quando o camaleão aparece eu perco o juízo Guardo você nos meus olhos pra não te perder Como negar esse amor que sempre foi lindo entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sentir vivendo os sonhos vendo sem querer Essa história é um romance que nunca foi lido Sobre eu e você Eu sou camaleão, sou paixão Você é o meu carnaval Tudo que eu quero na vida É estar com você Vai, brilha É, santo Brilha, aê, tá no meu Brilha, aê, brilha, aê, oh É, santo Brilha, aê, brilha, aê, tiqui, 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 tiqui Brilha, aê, tá no meu coração Brilha, aê, quando o camaleão aparece eu perco o juízo Quando te vi em teus olhos mesmo sem querer Mas esse amor sempre foi lindo entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sempre divido meus sonhos, mesmo sem querer Essa história é um romance que nunca foi lido Entre eu e você Eu sou camaleão, sou paixão Você é o meu carnaval Tudo o que eu quero na vida É estar com você Canta aí, se ligo ela, venha Brilha Eu sou Mas para Brilha aí Tá no meu Brilha aí Brilha aí Brilha aí Tá no meu coração Brilha aí Brilha aí Brilha aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de pirata que eu te abracei De aladim, pedi ao gênio Pra você gostar de mim De alecrim, sente teu corpo Muito louco, muito afim Quero teu beijão melado de açúcar Fissurado por... Osama, Keila, olô De paz E morena me dá um cheiro E depois E morena me dá um cheiro E depois Eu te dou meu amor Suinga, Índia Suinga, Índia Suinga, Índia Que eu também vou Suinga, Suinga, Índia Suinga Suinga, Índia Ô Índia Linda Tua canta de vale Vale mais que a luz dessa manhã Ô Índia Linda Tua canta de rosa Marca mais de mim Que eu sou teu fã Se deixe e leva Ô Joyce E vem fazer Comigo Se deixe e leva Como o Rio E vem fazer Contigo Se deixe e leva Como o Rio E vem fazer Comigo Se deixe e leva Que eu te guio Comigo Suinga, Índia Renatinha Marcelão Suinga, Índia Suinga, Índia Que eu também vou Amor 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 de verdade Eu só senti Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim Quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado Então volta Traz de volta O meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O seu sorriso Sem você Não posso ser feliz Amor de verdade Eu só senti Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim Quando faz carinho Me abraça Ai, senhora Joyce Xandó Mal acostumado Charles Tavares Mal acostumado Então volta Traz de volta O seu sorriso Sem você Não posso ser feliz Mas uma parabéns Você me deu Parabéns Obrigado Que bom Que você tá Comemorando aqui Ô Letícia Sem você Não posso ser feliz Que lindo Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade E que é Amor de verdade Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Fazer zunzu na cama e encher ver sem ser de tumor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver Haja amor, seja flor, anjo do céu Eu queria ser uma abelha, malheiros, gris, cabelo, lobo, amandinha, fascista, drogave Sem sentido, Camille Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Hoje eu sou teu amor, haja amor Haja amor, haja amor pra viver, haja amor Seja flor, anjo do céu Eu queria bex e fulvisura Haja amor, fazer zunzu na cama e encher ver sem ser de tumor Do teu sonho Silvia Olha aí Gustavo, olha aí Quero ser teu cantador Paulinho Julio de Serra, vem Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra ter João Paulo, vem, vem, Bruno Joga aí, janatinha Seu Ambelha pra pousar na tua rua Marília, Serginho, Washington, Boy Zuzinho na cama, Videlinha Bojiga, vai lá, Mané Aja amor, aja amor Aja amor pra plantar Aja amor pra sorrir Pinguim, misera Aja amor, seja flor Anjo do céu E aí, chupatona Eu quero, eu quero Me diga, diga É de babá e chá É de babá e chá E aí, chupatona Eu quero, eu quero, Rodrigão Me leve, me leve toda Se chega, chega toda Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou empiar o mar no céu Na sua boca E aí, chupatona E aí, chupatona Eu disse, eu quero, eu quero Me diga, diga Me leve, me leve Me traga, traga Se chega, chega, chega Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou empiar o mar no céu Alex da bata Alex da bata Sabe, ô! E aí, marabelzeira Caroso, vem, ó É de babá e chá É de babá e chá Joga, joga Joga, joga E aí Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou enviar a uva no céu da sua boca Joga, 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 joga E aí chupa toda DJ Porradão Galera de Maceió, tô chegando lá em setembro Mas é cano, banda É de babaxá E aí E aí E aí E aí Nossa, né, Mateusinho Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Dodo e Osmar Na Avenida Sete Na Paz, eu sou Tieti Na Bar, obrigado Ao brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu Dançar ao negro do toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu queria Eu queria Quem sabe um dia a paz Mateusinho, Carolzinha, beijo, boa viagem Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodo e Osmar Na Avenida Sete Na Paz, eu sou Tieti Na Barra, um farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei se deixar Meu amor Eu Dançar ao negro do toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu Eu Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz E viver será só festejar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodo e Osmar Na Avenida Sete Na Paz, eu sou Tieti Na Barra, um farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei se deixar Meu amor Eu vou Eu Alex, Bruna Dançar ao negro do toque Curtindo minha baianidade na gol Eu bode, Cris Que alegria Eu queria Quem sabe um dia a paz E viver será só Pestejar Eu, eu E laia Eu, eu Laia Aê, 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 aê Aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Espero Salve, Salvador Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça É pro tudo, amor Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Aê, aê, aê Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça É pro tudo, amor Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, aê, aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Espero no varão Salve, Salvador Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça É pro tudo, amor Salve, Salvador Bate, quebra, tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Aê, aê Oh, 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 oh Quando você chegar Não demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do Caribe Uma colteira na quebradeira Uma colteira na quebradeira Demorou, mas chegou a hora Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do Caribe Pagodeira na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem, camaleoa Me ganha Selvagem Arranha Selvagem Me ganha Selvagem Arranha Pele linda de porcelana Obra de arte A cordeira A cordeira Na quebradeira Cintura louca que dá no pé Me ganha Selvagem Não chora à toa Arranha Selvagem Camaleoa Selvagem Não chora à toa Arranha Arranha Pele linda de porcelana Rodrigo Marques Estarcísio Paulinho Castro Julio Selva O Cris Gabriel Braciano Anderson Rosângela Romão Virgínia Amor e Bobom Paulinho Silvinha Ney Selvagem Tony Solução Não chora à toa Arranha Renatinha Selvagem Marcelão Xandó Iê, iê, iê Jomot Odé Iê, iê, iê Selvagem Camale Alex da Paca Yuri Serra Selvagem Não chora Ô Luca Micael Selvagem Não chora Ana Juno Selvagem Selvagem Não chora Zy Anadito Arranha Eu falei faraó Tesoulo De um pelourinho Pirâmide Abaço Egito Tesoulo De um Repentão Que maramara Maravilha Que maramara Maravilha Varaó Varaó Faraó 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 Go Ê, faraó Tesoulo De um pelourinho Pirâmide Abaço Egito Tesoulo De um Repentão Que maramara Maravilha Que maramara Maravilha Aê William Faraó 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 A imersão A imersão Nem a gente sabe Como aconteceu A imersão Joga pra cima Se ligue Ela Ê Tesoulo Pirâmide Pirâmide Abaço Egito Tesoulo No pelourinho Que maramara Maravilha Aê Que maramara Maravilha Aê Faraó 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 Vou me lembrar De uma música Que agora Como a fé Que remove Montanhas Em meu loto Vem buscar O suspiro Que tem teu coração Basta até que então De ritual E devoção O Himalaia Carro Uma lei De uma voação Pra não sentir O choro Forte do irmão No passo a passo Eu sigo meu tempo Vai fazendo Minha obrigação Esse é o tribal Ô Lodum É Raja Bota seu filho Pro mundo ensinar É Raja É Raja Eu Lodum Aê Nirvana O que vem do Oriente Balança o Ocidente Mas o que vem do Oriente Balança o Ocidente Mahatma Gandhi 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 Ô Lodum Titerê Cadê você? Ô Titerê 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 No Lodum É dançar com você Cadê? Ô Titerê Ô Titerê Vai navegar com Axé Vou passear nos seus caminhos Ô Índio Lodum Me deixa sozinho É Raja Deixa seu filho Deixa seu filho Pro mundo ensinar É Raja Que é o Lodum Aê Nirvana Por quê? O que vem do Oriente Mas o que vem do Oriente Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi 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 O Lodum Titerê Cadê você? Ô Titerê Ô Titerê Titerê No Lodum É dançar com você Cadê? Ô Titerê Como a fé Que remove montanhas De violoto Vem buscar o suspiro Que tem teu coração Mas da terra então De ritual e devoção Oh O Himalaia Oh Carmo a lei de uma boa ação Pra não sentir O choro forte do irmão O passo a passo Eu sigo meu tempo Vou fazendo minha obrigação Esse é o tribal O Lodum Que abre o leque Da tua função É Raja Mostra seu filho Pro mundo ensinar É Raja Que é o Lodum Aê Nirvana Por quê? O que vem do Oriente Mas o que vem do Oriente Mahatma Gandhi 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 O Lodum Titerê Cadê você? Ô Titerê 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 Ô Titerê Titerê No Lodum É dançar com você Cadê? Ô Titerê Titerê no lodum é dançar com você cadê Oh, Titerê, 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 Titerê Titerê no lodum é dançar com você cadê Oh, Titerê Cansei de esperar na janela de casa Sentindo o jogo, agora vou mergulhar Na minha vida, não, não Papo que me deu sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já pirei a página da nossa relação Já deletei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu, não volta Tirei o seu perfume da memória Voltei, ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri Joga pra cima Afilando Não deu valor Mas agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Afilando Eu te falei Não deu valor Olha, Silva Agora chora Titerê nobre Vai embora Cansei de esperar na janela de casa No meu corpo agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Eu sei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deve ter você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta, não, 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 não Eu tirei o seu perfume da memória Botei para o final da nossa história Eu já chorei, eu já sofri Joga pra cima, se liga lá Afilando Mas agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Iê, iê, afilando Eu te falei Mas agora chora Você já me perdeu, tô fora Boa sorte, vai embora Você já me perdeu, tô fora Joga pra cima Boa Um flor da manhã, feitiçera dourada do mar Delicado papel de maçã, perigos no olhar Um fonte de amor, lua negra no azul do verão Bailarina de puro calor no meu coração Lua brilhou, desvendando a louca magia Do perfume forte da alegria, da alegria Lua brilhou e o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E mergulhar no mundo, eternizando os sonhos de um momento Poesia que o vento irradia pra você sonhar Isso é do som, o som da harmonia Da estrela guiada, nova visão Depois da chuva nasce energia Tio, levanta a mão, se ligue ela Levanta a mão, levanta a mão e vem Oi, 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 oi Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas, assim nunca vi Nunca acaba se você me faz um carinho Quando ela chega, o medo se vai Traz um perfume na pele que me satisfaz Bela flor, céu azul Teu corpo no meu corpo, corpo nu Aconchega no meu peito, vem matar esse desejo sem fim Me enche, te espero, se vem Quero esse beijo O teu segundo só me faz enlouquecer Tô viajando nesse tempo de amor com você Vem, vem pra cá Quero esse beijo, nem que seja em alto mar Vem, tô viajando nesse sonho de amor com você Vem, vem pra cá Quero esse beijo, nem que seja em alto mar Vem, me dizer Tô viajando nesse sonho de amor com você É bem bom abrir o coração Uou, uou, uou Bom, biba, curiga de verão Venha logo, venha pra dançar Magia Tudo por um triz e como posso ser feliz Se você te dão, então por que não vai dar pé Meu amor Dona maciota, me chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Dançando sai, joga pra ser Eu sou a caixa do seu chiclete Uou, uou, com magia O bang bang do faroeste Uou, uou, com magia Eu desconfio que é bruxaria Ou então magia Tudo por um triz e como posso ser feliz Se você te dão, então por que não vai dar pé Meu amor Não vou dar maciota, me chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Dançando só eu e você Dança, dança Vamos cantar Vamos dançar Tchalalalalala Dança, dança Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Tchalalalalalalala Bora, um, dois Eu, o amor O camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonita na avenida E dá-me, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Meu amor, só você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tu és a linda, meu amor E tem um grito aí Pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo E tem um grito aí Pra valer Quero ver você dançar E responder Eu te amo Eu, o amor O camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Mas eu Quero levar você pra mim Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E dê um grito aí Quero ver você dançar E responder Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar Quero relaxar E responder Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quero ver você dançar E responder Eu te amo Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar E responder Eu te amo Se tem merengue aí Quero me divertir Se tem merengue aí Olha pra que tristeza Tocke o seu timbal pra valer Mostra o seu astral Na moral que vem dançar merengue É festa, é carnaval Tocke o seu timbal pra valer Mostra o seu astral Na moral que vem dançar merengue Hoje é festa, é carnaval Essa menina quando passa Todo mundo vale 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 Eu quero ver minha nega Mexer e bailar Vamos namorar Em a chiclete Seja de frente De lado ou de banda Esse sou mais de merengue Vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega Mexer e bailar Vamos balançar Em a chiclete Seja de frente De lado ou de banda Esse sou mexe com a gente Vem comigo, vem dançar Essa menina quando passa Todo mundo vale 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 Se tem merengue aí Eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir Dançar com meu amor Se tem merengue aí Eu vou, eu vou, eu tô Olha pra que tristeza Torque o seu tibau pra valer Torque o seu astral Na moral, quem tem dança? Merengue dá pirulito a ele E vem dançar Merengue Joga, joga Essa menina quando passa Todo mundo vale 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 Eu quero ver minha nega Mexer e bailar Vamos balançar Venha chiclete Seja de frente De lado ou de banda Esse som é Chico A gente vem comigo Vem dançar Eu quero ver minha nega Mexer e bailar Vamos balançar Venha chiclete Seja de frente De lado ou de banda Esse som é Chico A gente vem comigo Vem dançar Essa menina quando passa Todo mundo vale Essa menina quando passa Todo mundo vale Essa menina quando passa Todo mundo vale Magníssimo! Pensava na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia A gata ele via Não parava de tremer Bebeu Papai de santo Mas nem a cachaça do nada Deu jeito Todo mundo fala Todo mundo fala Todo mundo fala Todo mundo fala E agarra ela Estica naqui E pega no pé Todo mundo fala E agarra ela Estica naqui E pega no pé E agarra ela 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 Fala E agarra ela Magninho é dez, aí ó Todo mundo fala Você pagou, tem jabá aí, viu? E agarra ela, estica naquilo E pega no pé, até eles Ei, ei, ei Guardado no fundo do meu Canta aí, canta aí, bicho Ó Contra a mão Aê Guardado no fundo do meu coração Fico louco na ânsia de um beijo Eu quero é te amar, jora Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Eu quero é te amar Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Cantando uma canção de amor Te darei o perfume do luar Brilho das estrelas, meu bem Levanta a mão, levanta a mão Eu quero é te amar Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Eu quero é te amar Eu quero é te amar Eu quero é te amar Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Eu quero é te amar Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Com esse amor Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Eu quero é te amar Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Atomecer nos seus passos até o dia amanhecer Minha deusa, dia de salão Linda é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, me dá seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar, joga pra cima a siriguela Oh, manhinha Eu também gosto cabelo de chapinha, manhinha Eu também gosto cabelo de chapinha Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho Eu vou te amar o ano inteiro Menos Severeiro, Menos Severeiro Eu vou te amar O Menos Severeiro, Menos Severeiro Eu vou te amar E Menos Severeiro Eu vou te amar O Menos Severeiro, Menos Severeiro Eu já acolmei minhas malas Por favor não fique preocupada Desliguei o meu celular Nem ligue que não vai chamar Você também tá liberada De vista se é carnaval Sem essa de se chatear Relaxa, eu vou voltar Vou encontrar meus amigos mais uma vez Pois a minha folia de lei Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu te falei Eu te avisei Eu vou te amar Eu vou te amar E Menos Severeiro, Menos Severeiro Eu vou te amar E Menos Severeiro, eu vou te amar Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ter você aqui Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Um alguém sem carinho Será sempre sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia E nunca acreditei na ilusão De ter você aqui Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Esperar você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu cor Oh Ana Oh Ana Júlia Diga aí Valde Baiano Oh Cris Eu sei que você já não quer meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar Seu amor todo pra mim Oh Ana Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Joga pra cima a galera do Siriguela Tira e sai Bora Bora Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescoeca Andial Onde o cacique Mas eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescoeca Andial Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra 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 Vou lhe mostrar pra ver como é que é Vem pra Bahia Amor Onde o cacique é o rei do carnaval Mas eu vou lhe mostrar Mas eu vou lhe mostrar O meu Brasil Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescoeca Andial Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra Zorra Levanta a mão 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 Derruba Chega aí Chega aí Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se se esquenta de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se se esquenta de prazer Eu já falei Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra onde Pra qualquer lugar Já pedi Joga pra ser Oh, ma-re-rê Oh, ma-re-rê Oh, iê, 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 iê Oh, ma-re-rê Cai, 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 cai Cai, 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 cai Pra cá Tudo, tudo Joga, joga, bucurio que vem Oh, ma-re-rê Iê, iê, iê Oh, ma-re-rê Chega aí Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se se esquenta de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se se esquenta de prazer Falei Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra onde Pra qualquer lugar Já pedi Joga, 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 joga Oh, ma-re-rê Oh, ma-re-rê Cai, 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 cai Yeah! Oh, a lerê Oh, yeah, yeah, yeah Oh, a lerê Tic, 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 tic Oh, a lerê Oh, a lerê Aê! Princesa, feche os olhos Abre o seu coração e escute essa canção Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, obrigado Um coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou Sem tuas mãos Sem teu olhar Sem teu carinho E vem, que nos meus braços E vem me fazer feliz Já não importa quem errou Então vem Então vem, então vem Então vem, então vem Então vem Feche os olhos pra não ver passar o tempo Não sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, então vem Então vem, que nos meus braços Então vem, que nos meus braços Esse amor é uma canção Fazer feliz Sem teu carinho Sem você Sem você Vem, que nos meus braços 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 Fazer feliz Fazer feliz Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Vem, vem me tirar Fazer feliz Fazer feliz Já não importa Já não importa O que passou Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Uou Nossa Música Música Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Nem tive a canção da goiabeira Pois a lua no mato pra cheirar No cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Tãs e batuareques e batutas Andaluzes de grande coração Que traz o frevo, o azul é a cor O cavalo, uma bebe sem belê E o galope joga indo pra Bahia E tem a fé no azul O azul é a cor O cavalo, uma bebe sem relevo E o galope de Olinda pra Bahia No céu, mas o destino das estrelas não de um vento sentiu a dor Mais a vida 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 Sabor de mel, tempero, que perfume Sou louco por você Mais a vida Mais a vida Agora a nave mãe vai decolar Agora a nave mãe vai decolar Obrigado Fiquei em Pinel Oi, 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 oi Xê, xê, xê Eu disse bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra... Marrozito Iê, iê, iê Cara, não manche Eu disse bota pra ferver E bota pra ferver E bota pra ferver No rio de lágrimas Uh, xê Segui em Pinel Aê, peguei Segui em Pinel Betinho Bom demais Essa sexta-feira, Amandinha Foi espetacular Rapaz, vou lhe dizer, viu Bom pra caramba Tô saindo daqui, ó Ainda tem um pedacinho ali Mas tô saindo com vontade de ficar, viu Nossa senhora Nayara Meia, meia, meia Xiii Diga aí Vamos lá Até amanhã Galope vem, galope vai E o mundo inteiro A mesma pergunta Nasceu o sol, raio, o dia Por essa força Eu quero ver Eu quero ver Brilhante como a luz Pintei o meu dia Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força Galera do circo, ela Fortal Beijo E responde Todo mistério De onde vem essa força De onde vem essa força Que madeira é essa, meu irmão? A todo momento eu penso em você Esse seu sorriso Esse seu sorriso leva a gente A loucuras e prazer Você finge que não sabe Como eu gosto de você Meu amor não é história De querer só por querer Quando eu olho em minha volta Os seus beijos nunca mais Meu corpo outros tantos Desfrutaram dos encantos Acabou a paz Certo Para amar Para amar Coração incerto Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você Será mesmo desse jeito Para amar Para amar Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você Obrigado Obrigado Penso em você Esse seu sorriso leva a gente A loucuras e prazer Você finge que não sabe Como eu gosto de você Meu amor não é história De querer só por querer Será mesmo desse jeito No para amar Ter que sofrer Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você Será mesmo desse jeito No para amar Ter que sofrer Certo Coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você Massa demais, hein? Vai, amor Vai, amor Que quer me afogar Preciso segurar Preciso segurar Esta onda Que quer me afogar Foi de pés que a morena me deu Foi desse pés que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Oi, 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 Oi Vem me namorar, Céu Preciso segurar esta onda Que quer me afogar Preciso segurar esta onda Que quer me afogar Foi no peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que aconteceu Menina bacana que rola Na cama me namora Menina bacana que rola Na cama me namora Tô perdido Tô perdido de amor Fiquei Fica aí Vem me namorar, Sam Iê, 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 iê Vem me namorar, Sam Iê, iê, iê Vem me namorar, Sam Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando hipócritas Disfarçados, rodando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Fazer condações Atratos do mal em si O melhor é deixar pra trás Não, não chora mais Menina, não chore assim Iê, iê, iê Não, não, não chore mais Obrigado, obrigado E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Deixei minha linda Na praia de Itapuã Esperando o sol se abrir Pra adorar teu corpo nu Luzão Salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nesse gozo Que emana dentro do meu coração E na Bahia, iê, iê Tudo é motivo de alegria, iê É carnaval, é festa todo dia, iê Espere um pouco, eu tô chegando já Eu quero ver, ia, ia É carnaval, eu tô cantarolando na avenida Espere um pouco, eu tô chegando já E eu vou lá Eu vou E eu vou lá Eu vou E eu vou lá, eu vou Iê, iê, iê E eu vou lá, Júlio Carde E eu vou lá Iê, iê, iê E eu vou lá Eu vou Yeah Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E um carnaval é feito no coração Gostei Atençoou Num farol de Itapuã Um baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som E o mundo se espalhou E pra... Pra sacar suas almas para o nosso amor É pequena, severo Isabel Que bom vermos Obrigado por ter vindo Nessa noite maravilhosa, viu Eu fui Alex da Pata Valeu mesmo Cris Mirelinha Obrigado Você é um cariosa demais Beto Fissura Camis Japa Bacana Obrigado pelo carinho Eu fui Ô Gisele Saudade, viu Rodrigo Marques Pus de Canga Eu fui A Gabriel Prassiano E jogue a vida A risquidura e curta Gustavão Se livre dessa Brumbeuzeira Natal, presente Nona Rombeira, Paulinho, Castro Rio, coxixão, pimenta Gostar, viu Bom ver você, viu Obrigado pela homenagem Eu não Tô sendo a fissura Vambora Vou na Jara Vou lhe ver sempre É tarde Talita Virgínia Ney Silvinha Que alegria Joga de gel Joga, joga Paulinho Joga Priscilinha Iê Bruno Barreto Ficou com medo do dia Eu quero amar Ludmila Fala, Júnior Bacana, Ludmila Paloma Presente Santana Valeu Ô Luana Mão de bombom E jogue a vida A risca e tudo Gabriel Lobo Amandinha Caroso Márcio Belo Obrigado Márcio Belo Sergiana Paulinho O Dani Pereirinha E Rayane Yuri Serra Micael Sadam Lívia Tarcísio Odérico Malu Vitor Lima Vem Anderson Rosângela Vem, vem É tarde Daniel Nardi Charly Tavares Luana Princesa Rainha De toda Beleza William Joga pra cima Vem, 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 vem Albertão Quero amar Eu quero amar você E eu E eu Gabi Mirelinha Cícero Xadó Boquinha Maloma Belzeta E jogue a vida A risquitude De novo Você não tava ouvindo Aumenta o som Felipe Delgado Iê, iê Eu quero lhe falar Eu não Eu deixo como está É tarde Adriano Preciso Dormir E preencher Amor É meu Meu coração É todo seu Joga E eu E pra variar Amor I love you Iê, 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 iê Pretinho E eu Sandro Mas amanhã a gente vai se ver Amanhã Não sigo ela Vamos encontrar Outra vez Com essa mesma energia E eu E eu Fico com medo Eu quero amar Caraca Caracaramba, caracara Caracaramba Vem viver o verão Vem com o de Salvador Hoje eu sou seu amor Icaracaramba, caracaraô Levanta a mão, levanta a mão Murilo Matos Venha, venha É de cama, cama É de cama, leu Ai, ai, Gustavo O Aline É de cama, cama O Giganga, miserável Pô, miserável É de cama... Chambagaceira Nos raios do sol Eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor ao xalarabe Tá combinado então É mar e eu navego Do jeito do coração Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vambora, vambora, vambora Icaracaramba, Andresa Obrigado, miúme Icaracaramba Icaracaramba Eu te quero só pra mim Icaracaramba E não me deixe só I esperando mais Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos O bem bom Viver Andar de mãos dadas na beira da praia Por esse momento Meu Cicaroso Charlie Tavares E eu te quero só pra mim Assim, mais E não me deixe só Esperando mais um verão Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Rafael, vem Neto Não é Tone, solução E neto, problema Eu acho que agora é o contrário O tempo que passamos juntos Ô, Júlio Em ponto Andar de mãos dadas na beira da praia Por esse momento Eu sempre esperei Que memória horrível Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Um bem bom Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Oh, meu bem Que tão sozinho, Joana Fred Sem ninguém Menina linda Menina Menina Sua boneca vai quebrar Ximenez Mas viverá O nosso amor O nosso amor Seja Ana, Gabi O nosso amor Ah Deixa essa boneca Oh, meu bem Oh, meu Obrigado Não lembre-se que existe O Paulo Tão sozinho Obrigado Sem ninguém Menina Menina linda Menina linda Oh, 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 oh Nosso amor Nosso amor Sabe Nem sempre Nem sempre O sol brilha A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu voltaria Eu não podia Não, não E não há razão Pra ser tão triste Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Nem sempre O sol brilha Também há dias Em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como foi A maravilha Que um dia te fez Plutuar Por isso vem cá Obrigado Me traz um amor Me diz como foi A maravilha Que um dia te fez Plutuar E os amores são Pra quem sabe Plutuar Meu bem Enfeitar E por trás Das minhas paixões Vejo nuvem De ilusões Também Meu bem Muitas formuletas A voar Lá no céu Que a gente tem De novo E hoje Quando acordo Débora, Bárbara Camille Romão, Rio de Serra Por isso vem cá Luiz Lucas Mônio Bombom Santana Que bom Arthur Marques Me diz como foi Por isso vem cá Renatinha Marcelão Gente, obrigado Que noite maravilhosa Especial Gustavão Obrigado a todos Por me emprestar Nesse sorriso Tão gentil Tão carinhoso Foi muito bacana Nós estamos assim Num momento de felicidade Ímpar Mas é assim Muito bom Estar com vocês Muito bom Nós estamos terminando Um circuito De quase cinco horas Mas assim Parece que nós estamos Começando Porque o sorriso Permanece Sempre no coração Danilão Valeu, viu? Adla Bicho Adiara Né? Mas é isso Eu vou aprendendo Minardi Obrigado gente Até amanhã Se Deus quiser Quem estiver comigo Tomara que todos estejam Porque eu estou muito feliz De tê-lo perto de mim Obrigado Grande beijo Com descanso Voltem em paz Pra casa E amanhã Nos vemos Vamos nos ver outra vez Aqui nesse mesmo local Com essa mesma energia Com essa mesma vontade De que tudo dê certo Grande beijo Joaninha Vamos simbora Te dou Valeu galera Por isso vem cá E traz toda a solução E diz Netão Beleirinha Sandro Ei, 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 ei Obrigado Bom pra caramba A gente fez uma festa linda Obrigado a todos vocês Bom demais, demais, demais Até amanhã gente E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri